Música Quero soltar em ti A alegria que mora em mim Em mim Que quer em tu Muita, muita, muita Porra, porra Quero soltar em ti A alegria que existe em mim Em mim Que quer em tu Muita, muita, muita Manda Mas a maldade tem seu dia Quem faz o mal se cria Nem vive em paz E a mudeção e poesia E a minha melodia E a amor de seus pais Me prendo com a dor da Eu não sei o que é Não se destrói a natureza Meu sangue é luz É céu e o mar Não se destrói a natureza Meu sangue é luz É céu e o mar Eu arranjo a minha mente Que quer em tu Deixei de pensar Com a dor da E a minha mulher E a minha mulher Quero soltar em ti A alegria que mora em mim Música Mas a maldade tem seu dia Quem faz o mundo se cria Nem ninguém faz Me arrundeçando e porrecer E a minha melancolinha O que você se faz Me prendo a toda beleza E só o papo em eu cantar Eu não sei odiar Não se destrói a natureza A santa é luz É céu e mar Não se destrói a natureza A santa é luz É céu e mar A santa é luz A santa é luz A santa é luz